Música Veja só, em Petrópolis, moradores do Bingen estão preocupados com a devastação de um terreno do bairro. O proprietário do imóvel recebeu autorização para cortar quatro árvores que estariam lá comprometidas. Mas segundo a Secretaria de Meio Ambiente, ele extrapolou o que foi permitido inicialmente. Veja só. O som angustiante de uma motosserra está tirando o sono de vizinhos deste terreno no bairro Bingen. É constante, diário, e eles começaram bem cedinho para ninguém perceber, depois acharam que não tinha problema nenhum e trabalham sempre. E não vejo as autoridades fazerem absolutamente nada. Nem mesmo com a presença da nossa reportagem, a motosserra parou. Trata-se de um antigo sítio bastante arborizado, que em 2012 chegou a ser desapropriado pela Prefeitura para abrigar uma praça. Foi publicado esse decreto, ele não foi revogado e, poxa, de repente aparece um proprietário que comprou. Como? De que jeito foi isso? Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente disse que autorizou apenas o corte de quatro ciprestes que estavam comprometidos e a roçada do terreno. De acordo com a Secretaria, o proprietário do imóvel teria extrapolado a autorização. A devastação estaria colocando em risco a fauna da região e, pelo menos, uma nascente que fica próximo do imóvel. Está sendo visível a falta d'água na cidade toda. A gente se depara com essa situação. E a lei protege minas nascentes de água num raio de 50 metros. Você vê que ela está bem no limite. Todo o entorno dela foi destruído. Esquilos, as araras faziam os ninhos aqui em cima das árvores. Quando começaram a cortar, os animais até entraram no condomínio ao lado ou foram para as ruas, das casas ao lado. O proprietário esteve no local e disse que está respeitando o que foi autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Eles estiveram aqui há poucos dias atrás, olharam e viram que está tudo certo. Cortou nada além. Nada além. Será que essa pessoa não pensa, não raciocina? Estamos passando por uma crise hídrica provocada por uma seca prolongada, né? Exatamente por conta da destruição, devastação do meio ambiente. Vem essa criatura pedir para cortar quatro árvores. Aí tem autorização, né? Quatro já é um número bem considerável e ele passa disso, né? E aí vale aquele ditado, está calor, meu amigo? Então corta mais uma árvore. E é isso que ele está seguindo. Eu acho que ele não se tocou, que isso é uma ironia, né? É uma ironia. Eu vou te contar uma coisa, precisa de muita consciência ambiental. Acho que a gente precisa nascer de novo para aprender a cuidar do meio ambiente.